Enem 2012, mano. Falta de conhecimento em relação ao que vem a ser o material radioativo e quais os efeitos, consequências e uso da radiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como a dada no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico, por este portar um certificado de esterilização por irradiação. Bicho, isso acontece, tá? Infelizmente. A decisão acontecia, né? 2007, hoje em dia tomara que não aconteça mais. A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois, então, se o negócio é esterilizado por irradiação, não quer dizer que o negócio é radioativo, uma coisa é diferente da outra. Quer dizer que pode ser usada a radiação ali para poder esterilizar, mas geralmente esses materiais que são para esterilização, eles têm meia-vida muito curta, então eles decaem rápido e param de emitir radiação. Então, porque a decisão foi tomada pela companhia aérea foi errada, né? Tá óbvio que foi errada. Vamos ver, letra A. O material é incapaz de acumular radiação, não só dando radiativo por ter sido irradiado. É, ele pode acumular algumas partículas do material radioativo por um tempo, mas eles vão decair. O plástico não fica radioativo por entrar em contato com algo radioativo. Ele só sofre o impacto das partículas radioativas ali. Um detalhe principal, se eu não tive contato da fonte, eu tive contato da radiação final, não tem nem chance de ter nenhuma partícula radioativa ali, tá? Só tem o impacto do resultado da partícula que chegou. Mas a partícula, o material radioativo em si, é a fonte que gerou essa radiação. Então, para mim, a A, enquanto está bem bacana. Vamos ver o resto. B, a utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. Não, cara, o material não tem radiação porque ele não é radioativo, tá? Ele foi só alvo de algo que emitia radiação. C, a contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos. Prolifera? Não tem contaminação no material, né, cara? Ele foi só esterilizado, foi pelo contrário. D, o material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que oferecia risco à saúde. Ele nem emite radiação, meu amigo. Então, e é, o intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação. Cara, se o material só sofrer o impacto das partículas, repito, ele não vai sofrer ou não vai gerar radiação, tá? Se ele tivesse tido contato com a fonte radioativa, encostado nele, uma urânio, por exemplo, aí seria um problema. Urânio que só tem a vida mais longa, bem longa. Se fosse um isótopo, e mesmo se você tivesse contato com algo radioativo, com a fonte radioativa, se fosse algo de minha vida curta, tudo bem. Não teria tanto problema. Tem uma triagem de minha vida de segundos, tá? Então, realmente aqui a letra A é a que faz mais sentido diante da situação. Obrigado por assistir! Do vídeo! E aí